Neste ano o tema foi dentro da quinta urgência, que trata-se das ações sociais da nossa igreja como promoção da vida. Por exemplo, as pastorais, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança, a pastoral do migrante, pastoral carcerária, são as pastorais que estão dentro daquilo que nós chamamos da doutrina social da igreja. Então, os temas foram norteados por aí. Mas para que esses temas fossem refletidos, não só à luz da urgência da nossa igreja, também tivemos o professor César Augusto Kuzma, um professor de teologia da PUC do Rio de Janeiro, que trabalhou a partir do ano laicato, como os leigos estão assumindo as pastorais sociais dentro da igreja. Qual é a missão dos leigos nas pastorais sociais, ou seja, nessa urgência. E a finalidade disso era como as pastorais sociais estão levando à plenitude da vida. Pensemos na vida, por exemplo, das crianças, dos nascituros, que nós chamamos, aquilo que nós fazemos no mês de outubro, dia 8 de outubro, que é o dia do nascituro. Mas já estamos nos antecipando como vamos dar continuidade, especialmente nesta quinta urgência, que é uma das urgências da promoção da vida e defesa da dignidade das pessoas. Especialmente dos pobres, daqueles que vivem em situações e níveis, muitas vezes, até de ameaças da sua própria dignidade. Então, com certeza, foram momentos ímpares que tivemos em Curitiba. Nesta participação, todas as dioceses foram representadas. E, com certeza, nós voltamos para as nossas dioceses muito animados e desafiados também. E um dos temas que nos preocupa e que temos que pensar, que está dentro da pastoral social, é a questão da migração. Como nós, também, no Brasil, no Paraná, em nossa diocese de Palmas e Francisco Beltrão, vamos acolher as famílias vindas da Venezuela. Nós somos convidados, inclusive, e vamos hoje tratar desse assunto aqui no Encontro do Clero. Pelo menos nós deveríamos acolher umas cinco famílias que precisam de uma casa para morar e encontrar um emprego. Então, nós, também, é um gesto concreto que nós estamos trazendo da pastoral do migrante de acolher aqueles refugiados que estão buscando no Brasil uma nova opção, uma nova oportunidade de vida, impossível no momento atual no país, como a Venezuela. Legenda por Sônia Ruberti